Hoje anuncio oficialmente minha saída da Laude Eu vou ler aqui Primeiro, a ver Perdona, isso aqui Todos não estamos ficando por um novo capítulo A gente falou que a gente não está de brincadeira Um novo episódio, capítulo De World Champions Bem-vindos Censa-se e pancada Caralho, pica, pica, pica Caralho, eu sou homem Caralho Vamos aos poucos, tá? Não, mas anuncio pica bem depois Relaxa, tropa Relaxa Obrigado Hoje anuncio oficialmente minha saída da Laude Confesso que não foi uma decisão fácil de ser tomada Por tudo que conquistamos nesse ano de 2022 Por todas as amistades que fiz e fortaleci durante esse ciclo E, claro, por todo esse carinho que desejo todos os dias aqui nas redes sociais Por isso, gostaria de deixar meu muito obrigado a todos que fizeram parte disso Principalmente aos meus colegas de time Tamo junto, caralho E toda a comissão técnica Um agradecimento especial ao Aspas Que foi meu filião durante esse projeto E ao Artur, nosso psicólogo que nos ajudou a manter a cabeça no lugar em todas as conquistas A carreira de um atleta profissional de esportes é feita de oportunidades E desde que iniciei no LOL lá em 2013 Sempre tive o sono de viver um desafio internacional E esse momento finalmente chegou Tengo o orgulho de anunciar que farei parte de Ascentions Em um projeto muito especial Esse é o meu momento único na minha carreira E espero contar com todos vocês nessa nova fase Obrigado por todo o apoio de sempre Tá sim? Boa sorte, meu primo Você é maravilhoso Você é muito lindo E... E... E é isso, mano Boa sorte No futuro É... É... Não, mano O que eu falei para vocês ontem, tipo São poucas as oportunidades que nós jogadores temos E... Ele merece pra caralho, mano Só Deus E as pessoas que estão perto Tu sabe o quanto ele brigou por... Por que... Por essas oportunidades, tá ligado? Então... Marge, mano Estou muito... Realmente estou muito feliz Que eles... Estejam perseguindo... Os sonos deles E que... Mano, que continuem, tá ligado? E eu espero que no dia de amanhã Poder jogar contra eles E que seja um jogão, tá ligado? É... É isso A vida, mano Você tem que entender que... Não tudo dura para sempre Cara... Eu acho totalmente injusto E idiota Se vocês vão dar hate neles Pela decisão que eles tomaram Literalmente a gente deu Una champion para vocês, cara Tchau